1.000 tokens grátis no airdrop da SafePost Somo o Bitcoin, quero falar com vocês aí, Van, deixem seu like, se inscrevam no canal Hoje um airdrop com valor estimado de 7 dólares, 1.000 tokens da SafePost Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo Pessoal, então aqui é o rating de 4.5, tá? Rating nota 9, 8 e-mail Requerimentos, e-mail, Twitter, Telegram, Discord, Reddit Valor estimado são 7 dólares aproximadamente Mais referências que é 1.000 tokens da STEM Então aqui a gente vai fazer algumas simples tarefas Registre na SafePost, cria uma conta, verifique seu e-mail e tal Você vai receber uma notificação via e-mail E 1.000 tokens serão adicionados à sua conta imediatamente, tá? Você vai clicar em Bounce, no painel e vai participar da SafeSpot, dos canais sociais, tal Cada canal você ganha mais 500 STEM, beleza? Então aqui, compartilha seu link de indicação para ganhar mais 100 STEM por cada referência Então aqui botão laranja, airdrop Você vai estar caindo aqui na SafePost, tá? Então eu já fiz o meu registro, vocês vão fazer o registro simples Com o nome, e-mail, o de sempre, tá? Depois vocês vão fazer o login lá no seu e-mail, vão confirmar, tá? O registro E aí, ó, vocês já podem estar clicando aqui Dentro da página da SafeSpot em Bounce, tá? E aqui tem uma abinha aqui, ó Join, Follow, Tal, Networks, né? Para você seguir as redes sociais deles Então você simplesmente vai vir aqui Vai colocar os seus nomes sociais, tá? Eu esqueci de colocar aqui o Discord e o Twitch E você, ó Facebook, LinkedIn, Reddit, Telegram e Twitter Então você vai estar seguindo essas redes sociais deles, tá? E colocando aqui a sua rede social Quando você clica aqui em Submit, ó Ele vai te levar lá para o Discord Vai te levar para o Facebook, vai te levar para o LinkedIn Para que você siga as redes sociais deles, tá? E aí vai ficar pendente aqui, tá? Vejam que a minha está pendente ainda Até sete dias vão ser necessários Para poder estar recebendo o prêmio dos Bounce aqui dentro, tá? Então é mil tokens automaticamente A você registrar-se em Airdrop E também a tarefa dos Bounce aqui Se não me engano, são mais 500 tokens Por cada tarefa feita, tá? Então corram, façam todas as tarefas antes que acabe Pessoal, muito obrigado Se você gostou, dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários Dúvidas, entre nos grupos de WhatsApp e Telegram Na descrição do vídeo Valeu!